Então, não acredita. Mas é claro que eu acredito. Mas esse cara me intriga muito, meu amigo. Sabe de você, da sua família, e isso não me agrada. Não será uma das testemunhas do casamento do Bruno que foram assinar? Não sei, só se ouvisse, eu poderia dizer pra você. Talvez ele esteja querendo o dinheiro pra não te acusar de fraude. Deve pensar que você estava em cumplicidade com o Bruno. Mas, Alessandro, você não pode ficar pagando toda vez que queiram me chantagear. Eu não tive culpa do que aconteceu. Mas até parece que eu sou a única que saiu mal em tudo isso. O que você não está entendendo é que essa cilada também afetou a mim. Porque você acabou casado com uma mulher que não queria. Não, meu amor, não diga isso, minha filha. Não diga isso. Acontece que eu preciso chegar à verdade disso. E se for alguém que conheça o meu pai? Um pão andado do tal Rufino? Olha, eu vou ter que investigar isso. Mas uma coisa eu peço pela última vez, por favor. Não me esconda a nada. Tenha confiança pra me dizer tudo. Não queira dar à minha mãe outra... Um outro problema. Já sabe, a minha família sempre foi uma família extremamente respeitada. Eu sei. E milhões de problemas vão surgir se o Bruno quiser espalhar toda essa história sobre o som. Exatamente. Então, qualquer problema que tiver, meu amor, por favor, ou seus familiares... Me conta pra gente poder tentar remediar se for possível. Combinado? Não, também é muita coisa. Você é uma responsa daquilo de amor. É muito feliz! Éão ens. Se inscreva no canal.